Olá, sou o pastor Carlos Macorda, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Espero que você esteja bem e já focado em Cristo Jesus, andando com Jesus, ouvindo a sua voz, ouvindo tudo que ele tem falado e quer falar com você. Espero que você esteja realmente permanecendo na videira, a videira verdadeira que é Cristo. Ele é tudo que Deus tem para nós. Ele é tudo que Deus exige de nós. Hoje é dia 28 de maio de 2021. É um dia alegre para eu e Pâmela. Estamos celebrando hoje 50 anos de casados. Parece ontem que eu com 20 anos e ela com 19 anos de idade, iniciaram essa caminhada juntos com o propósito de seguir Jesus Cristo juntos e amar o nosso vizinho, a nossa família juntos. Então é uma alegria poder estar com vocês nesse dia que para nós, eu e Pâmela, trazem muitas memórias tão boas. E também é o início de mais um ano de casamento. Quem sabe quantos anos a gente vai poder viver juntos até a gente encontrar literalmente com Jesus um dia no futuro. Que Deus te abençoe hoje. Estamos no Sermão do Monte. Hoje estamos vendo algumas das palavras de Jesus no fim dessa mensagem que mudou o mundo, porque Ele mudou o mundo. A gente recebe dEle essas palavras como vida, sabendo que Ele é a fonte da vida. Talvez a coisa mais importante que eu aprendi nesses anos no ministério, casado, criando filhos, a importância da gente ver cristianismo como sendo Jesus. Cristianismo não é uma lista de doutrinas, não é uma lista de princípios que funcionam. É claro que podemos ter uma lista de doutrinas que são boas, úteis. Podemos selecionar princípios que nos dão uma maneira de enxergar a realidade corretamente. Mas no fundo do coração de cada cristão, o cristianismo não é uma instituição. É uma pessoa. E essa pessoa é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, a não ser por Ele. Por isso, ouvindo Ele falar aqui, a gente ouve na voz dEle, nas palavras dEle, um convite. E é uma coisa tão interessante que Jesus não nos força. Ele tem toda a força do universo na mão dEle. Toda a autoridade é dEle. Mas Ele não força, Ele convida. Ele é a realidade que nos convida, que diz, venha comigo e você encontrará o caminho. Porque Ele é o caminho. Ele fala, me ouve e você vai conhecer a verdade. Que significa conhecer Jesus. É tão importante a gente não construir a nossa fé em cima de algo menos do que a pessoa, Jesus. Que é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, ouça o convite de Jesus aqui no Sermão do Monte. É um convite que não podemos ignorar. Não tem alternativa. Tem outros caminhos. Mas eles não levam a vida. Somente Ele pode nos levar para a origem. Para a verdade. Para a vida. Somente Ele pode ser o caminho e seguir Jesus e viver Jesus e permanecer em Cristo. Descreve esse tipo de vida. Ele fala assim. Entrem pela porta estreita. Pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Aí nós temos perante nós a oportunidade. Um convite de Jesus. de entrar nesse caminho. E andar nesse caminho. E continuar nesse caminho. Porque esse caminho leva à vida. Leva à vida. Essa palavra leva, levar. A ideia é que estamos sendo levados, guiados, acompanhados. Me lembra muito das bem-aventurantes, os bem-aventurados, os pobres de espírito. Bem-aventurado quer dizer serão apoiados pelo poder divino para poder chegar no destino. E o início desse destino é negar nós mesmos. É entrar nesse caminho, deixando para trás as outras alternativas. Eu tenho falado bastante que tem um certo tipo de cristianismo. Que ela fala, ah, nosso papel é ganhar pessoas para Jesus. Para que elas possam um dia chegar no céu. E com certeza chegaremos no céu. Porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas fica muito claro aqui nesse trecho. Através da voz de Cristo. Que ele não quer somente anular as acusações contra nós. Ele quer nos incluir na vida. Ele quer nos incluir em união de espírito com ele, com o Pai, com o Espírito Santo. Então ele fala para nós, entrem. Entrem pela porta estreita. É uma coisa interessante que Jesus falou muita coisa que parece muito, vamos dizer, muito rígido ao ouvir. Mas esse convite é tão sério que ele tem que falar em termos sérios mesmo. Ele falou assim, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Esse negue a si mesmo é entrar nesse caminho. Entrem. Nega a si mesmo. Esquece de tudo que veio antes. Esquece de tudo que você fez. Vem para o sagrado zero, pobreza de espírito. E venha comigo de volta, de volta para o início. Ele diz assim, se alguém vir após mim, negue a si mesmo. Tome a sua cruz. Tome a sua cruz. Quer dizer, assuma a responsabilidade de entregar a porção do amor divino que somente você pode carregar. Usando nossa celebração de 50 anos de casados, A minha cruz, parte da minha cruz, durante esses 50 anos, era amar a minha esposa como Jesus ama a igreja. Certamente eu não fiz de uma forma perfeita. Com certeza. Eu gostaria de poder voltar e amar a Pamela mais e melhor. Mas graças a Deus, o nosso casamento chegou até esse ponto. Pela graça de Deus chegou nesse ponto. O que eu entendo de alguma coisa é que sem Jesus, nada posso fazer como deve ser feito. É a pura graça de Deus que mantém um casamento funcionando. Eu entendo que eu preciso receber cada dia a capacidade que vem do Espírito Santo de Deus, Que vem da voz de Jesus, que vem da vontade do Pai. Eu preciso receber condições de ser um homem justo, Que sabe amar, que sabe perdoar, que sabe virar a face, Sabe o que é viver essa vida que Jesus descreveu aqui no Salmão do Monte. Então ele me convida cada manhã, não para entrar nesse caminho, Eu já estou nesse caminho, mas continuar. Continuar. Porque eu estou indo na direção de vida. Eu estou indo na direção da verdade. Eu estou no caminho. Eu estou em Cristo. Ele é o caminho. Eu estou em Cristo. Ele é a verdade. Eu estou em Cristo. Ele é a vida. Nós temos que zerar, voltar para o início Da razão essencial da nossa existência, Que é o ser humano existe para amar. Amar, mas não somente amar. Amar em união com o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Eu existo para unir a minha vida com a vida de Deus. De uma certa forma, eu não consigo fazer isso. Mas Jesus fez por mim. Ele é a porta. Ele é quem me leva de volta. Eu estou 100% dependente da pessoa de Jesus, Para viver o que o ser humano deveria viver. Eu estou nesse caminho. O irmão, a irmã, está nesse caminho. Você entrou. E ele é honesto. Ele é honesto. Ele diz, Eu acho que eu tenho tempo suficiente nessa caminhada, Nesse caminho, De confessar a minha fraqueza, De confessar a minha fraqueza, As minhas falhas, E declarar que é a graça de Deus que alguém entra nesse caminho. E a graça de Deus que faz possível ficar nesse caminho. E é a graça de Deus que me leva de volta para a origem de tudo, Para o meu Pai, Esse Celestial, O Deus Criador do Universo. Então, Olhando agora, Dessa perspectiva avançada aqui nesse caminho, E andando tantos anos nesse caminho, Eu digo para o irmão, Que a melhor decisão que eu tomei na minha vida, E eu tomei essa decisão, Porque a graça de Deus me permitiu, Entender e conhecer Jesus. Ele me escolheu, Ele foi atrás de mim, E Ele me convidou, E quando eu aceitei a Jesus, Como meu Salvador, Abriu perante mim essa oportunidade, Esse convite, Entrem pela porta estreita, Pois larga é a porta, E ampla o caminho que leva à perdição, E são muitos os que entram por ela, Com a estreita a porta, E apertado o caminho que leva à vida, São poucos, São poucos os que a encontram. Então, quando eu penso nessa oportunidade, Eu queria que cada pessoa, Cada ser humano no mundo inteiro, Pudesse ouvir a voz que eu ouvi, No dia da minha conversão, No dia do momento que eu realmente entendi, Que Jesus é o Filho de Deus, O amado do Pai, Ele é o caminho, Ele é a luz, Quando isso ficou claro para mim, Começou essa aventura, Bem-aventurado é Carlos, Que pela graça de Deus em Cristo, Entrou nesse caminho, E eu quero continuar nesse caminho, Eu sei para onde estou indo, Eu sei onde Deus quer que eu chegue, Ele quer que eu chegue em Cristo, Com Cristo, Permanecendo em Cristo, Vivendo Cristo, E assim eu estou vivendo o Pai, O Filho e o Espírito Santo, E eu quero ouvir Ele falar, Entrem, E nesse caminho, Andarei acompanhado por Jesus, Até chegar na origem do amor puro, Para começar a eternidade, Vivendo e repartindo o amor divino, É um lindo plano, E eu dou graça a Deus, Que as pessoas me levaram até esse lugar, Para eu poder ouvir, E Jesus mesmo, Siga-me, E quando Ele termina, Permaneça em mim, Que Deus te bençoe, Tenha um ótimo dia, Ouça essas palavras de Jesus hoje,